Agradecer imensamente a vocês da organização pelo convite e o assunto é bastante interessante porque o melhoramento está fazendo uma parceria muito interessante com a fisiologia vegetal e o conhecimento bem voltado para a fisiologia vegetal tem feito uma colaboração interessante no aspecto de obtenção de sucesso no melhoramento, principalmente voltado à limitação hídrica do solo. Esse DOC, na verdade, é uma tentativa de demonstrar um pouco o estado de arte com que a fisiologia pode ajudar um pouco o melhoramento. Conhecendo mais a fisiologia, como que a gente pode contribuir de alguma forma? Será que a gente consegue ajudar um pouco, contribuir? Isso seria a minha possibilidade. Quando se fala em limitação hídrica no sistema agrícola, principalmente, que eu acho que é o foco maior aqui desse evento, eu acho que a gente tem que falar um pouco do que está causando, o que vai causar essa limitação hídrica no futuro. Porque o cenário futuro é um cenário um pouco pessimista com relação à disponibilidade hídrica e, nesse caso, o melhorista tem que estar com foco bastante objetivado nesse esquema. Ou seja, vamos ter limitação hídrica no futuro? Ao que tudo indica, sim. Então, temos que começar a trabalhar agora e, se possível, dentro de um conjunto de colaboração intensa. Então, a primeira coisa, o que vai causar esse estresse hídrico? O que vai acontecer essa limitação hídrica no futuro? Primeiro, que a gente tem que ver isso aí do ponto de vista de concentração de CO2 na atmosfera. Então, esse que é o grande vilão da história. Pelo menos um grupo de cientistas acredita nisso, que o CO2 é o vilão e vai levar junto à temperatura do planeta. Você pode ver aqui, por exemplo, só colocar aqui o apontador a laser, os países aqui que mais emitem o CO2, porque ele é o que vai levar junto à temperatura, que vai causar todos os equilíbrios depois futuros em termos de disponibilidade hídrica. Então, você pode ver os Estados Unidos, Austrália, são grandes emissões de CO2 per capita. O Brasil, a gente está mais ou menos nessa posição. E os países que têm mais contribuído, no total, Estados Unidos, China, a gente sabe, pela intensidade da cor, você observa mais a intensidade, e a China que tem um papel muito grande. E o principal agente de entrada do CO2 na atmosfera na China é a queima do carbão. Os Estados Unidos também tem muita termoelétrica. E o Brasil tem a sua participação na contribuição do incremento do CO2 na atmosfera devido à queima de florestas. Eu acho que o grande problema do Brasil em termos de contribuição com o incremento do CO2 é a queima de florestas. E o que a gente está observando é que o CO2 está incrementando 2 ppm por ano, quer dizer, 2 microlitros por litro por ano. Isso é um índice considerável e intenso. Vamos ver agora, com o Acordo de Paris, retornando nos Estados Unidos, no Acordo de Paris, existe a possibilidade de tentar frear um pouco. Porque, com esse incremento, a gente pode esperar um cenário bastante pessimista futuro, fala-se até em 4,8 graus a temperatura em 2100. Isso é uma coisa muito intensa, muito forte. O Acordo de Paris fala com uma coisa de 1,5. Tem que aumentar no máximo 1,5. Então, esse CO2 que ele está incrementando devido à queima dos combustíveis fósseis é que vai levar junto à temperatura. Então, a gente vê um cenário aqui para... Bem para 2100, quase 1000 ppm de CO2. Isso é um valor extremamente alto. Do ponto de vista de planta C3, se o CO2 não levar junto à temperatura, para a planta C3 isso é uma maravilha, porque ela vai ser beneficiada com a concentração de CO2. Mas o problema é que ele está levando junto à temperatura. E quando ele leva junto à temperatura, o problema fica complicado, porque as partes do planeta começam a aquecer em pontos diferentes. Aí começa a ter movimento de massas de ar intensa. E você tem zonas que chove bastante, que vai chover bastante. E tem zonas, principalmente a parte subtropical, a gente pode experimentar bastante cenários não muito bons, do ponto de vista de popularidade hídrica. A gente viu essa história em 2016, no norte do Espírito Santo. A gente viu uma coisa muito séria. Faltou água para irrigar o papai, o norte, o café. Então a gente sentiu perto isso aí, essa limitação hídrica de fato está acontecendo. Então, com esse cenário, os melhoristas têm que focalizar nisso aí. Buscar agora, talvez criar uma linha, uma cadeira dentro do grupo de estudo, exatamente sobre os efeitos desses associados à limitação hídrica, dentro do estresse abiótico, que é um cenário que a gente vai experimentar. Vai experimentar bastante intensamente. E o cenário de limitação hídrica e associado à mudança climática global vai chegar até o seu copo de cerveja lá no Guterro. Então tem cenários aí traçados, que você pode perder aí de 3% a 17% na produtividade da cevada, que pode levar à diminuição do consumo aí na Argentina até 32%, chegando à expectativa na Irlanda de você ter um aumento de preço de 193% na garrafa de cerveja. Ou seja, o seu poteco lá, a sua cerveja também pode chegar nesse ponto. E o que vai acontecer é que, em 2050, a gente tem um cenário marcado para 9 milhões de pessoas em 2050. Então, muita expectativa aí de termos que aumentar 70% a produção de alimento. E nesse cenário de alimentação hídrica, como é que entra o processo aí do melhorista? Então, temos que trabalhar nessa parte aí com relação a criar genótipos, a desenvolver genótipos que poderiam ter uma produtividade razoável dentro desse cenário. Então, o melhorista tem que fazer esse foco de que temos que reduzir o que a gente chama de water footprint, ou seja, a nossa pegada hídrica. Quantos litros de água você gasta para fazer um quilo no seu produto? Então, aí você tem uns exemplos clássicos, por exemplo, maçã, 820 metros cúbicos de água para fazer uma tonelada. A gente está vendo o abacate como enviou a série O Luther lá na Netflix, você vê o problema sério do abacate no Chile. Então, você tem aí, para fazer um quilo de abacate, você gasta de 800 a 1.000 litros de água. Então, nesse cenário, você tem que trabalhar nisso aí, juntar o melhorista, junto com a fisiologia, até junto com a engenharia. A gente vai falar um pouco mais na frente. A engenharia tem que atuar em conjunto, para desenvolver também sérios designs de tubulações, de engenharia da irrigação, para economizar o máximo de água possível. A Espanha já está conseguindo na faixa de 400 litros para fazer um quilo de abacate. Então, você vê aqui, por exemplo, o papai nas Ilhas Canárias, eles estão falando, já falam alguma coisa, lá também eles não têm um problema da chuva, porque a escassez hídrica lá é grande, então eles usam muito a irrigação apenas, não tem praticamente chuva. Gastam muito para irrigar, porque tem que usar água desalinizada, mistura com a água que tira de poço, então é um custo muito caro, o metro público. Então, cada gota de água que você coloca na planta é extremamente pensada. Então, você vê aí na faixa de 75, a 125 litros de água para fazer um quilo de papai. Então, isso o cenário tem que parar para pensar futuramente. Associado também à parte do melhoramento, a gente vê também um pouco de técnicas de cultivo. Você vê na Califórnia, que tem uma escassez hídrica imensa, os produtores estão trabalhando com um sistema protegido. Ele cria um cenário aqui de plasticultura, vamos dizer assim, que ele diminui um pouco o movimento de ar, mantém o potencial que a gente chama de pressão de vapor do ar um pouco maior aqui dentro. E eles têm obtido, têm reduzido a pegada hídrica em relação ao controle que não tem, quase 50% aí, reduzindo a pegada hídrica sem alterar a taxa fotossintética e até reduzindo em 30% a evapotranspiração. Ou seja, você diminui um pouco a saída da molécula de água do solo e mantém o solo mais vômito. Veja que essa parte é bastante interessante. Eles também viram que com essa redução até de pouco da luz, de 30%, no caso da evapotranspiração, com toda essa cobertura, eles não viram nem a alteração do teor de antocianina do fruto. O teor de antocianina é muito relacionado com a intensidade de luz que chega no fruto. Quanto mais luz você joga no fruto da vaga da uva, mais antocianina você tem. Então, nesse aspecto, que a gente vai ter um cenário futuro bem intenso, com escassez hídrica, o melhorista tem que trabalhar muito, quase que dobrado. Porque vamos admitir que o cenário agrícola não existe no futuro. Não existe. Então, o que tem que fazer? Se você traçar uma relação entre produtividade, esse gráfico é bem clássico, produtividade com o ano, vamos até 2050 aqui, para as quatro principais culturas que alimentam o mundo, a gente é muito limitado, às vezes, em termos de fonte de alimento, são praticamente quatro que dominam bem a alimentação humana, você vai ver que à medida que o tempo passou, houve um incremento da produtividade, em toneladas por hectare. Só que, se você admitir que em 2050 vão ter nove bilhões de pessoas no planeta, e se você fizer as contas, o melhorista, ele tem que ganhar, em termos de produtividade dessas culturas, em média, 2,4% por ano. É o ganho de produtividade que ele deve ter para conseguir fornecer uma quantidade de alimento futuro. Então, você pode ver, por exemplo, o milho, no cenário que está atual, que você está vindo, o milho está com 1,6% de ganho de produtividade por ano, o arroz está com 1,1%, o trigo está bem menos, 0,9%, o soja com 1,3% ao ano. O arroz ainda tem um problema sério, que é, vocês melhoristas, vocês sabem muito mais que eu, o melhoramento do arroz, isso não é tão fácil, para fazer, então, veja que se o cenário sem escassez índica, ele demanda um trabalho intenso do melhorista, imagine com o cenário de escassez índica no futuro, vai ter que trabalhar um pouco dobrado nesse negócio. Então, veja como é que é importante esse detalhe. Aqui é mais para mostrar para vocês o quanto que a fisiologia, em associação com o melhoramento, obviamente, o que a gente mostra aqui na sua direita é o milho, que ele tem, você pode observar, ele tem uma arquitetura foliar bastante diferente dessa variedade da minha esquerda, esse genótipo da esquerda. Então, o que acontece? Por meio de conhecimento da arquitetura, da melhor distribuição de luz, associada à fotossíntese da planta, trabalhou-se, do ponto de vista de melhoramento, a gente sabe que o vigorito é extremamente fundamental, sem tirar esse detalhe todo, mas veja o design da folha. A folha tem um ângulo de inclinação muito mais acentuado. Então, o que acontece? Você pode aumentar a densidade de plantio, porque você consegue jogar mais luz dentro do estande e aí você consegue jogar mais luz. A gente sabe que a planta de milho, no caso específico aqui, é uma planta C4, ela tem uma demanda de luz bastante intensa. Então, com isso, se você fala alguma coisa até de 11 mil quilos por hectare, a gente sabe do potencial que é muito mais que isso. Aqui, esse senhor aqui em Bigenó, por exemplo, 94, conseguiu 16 mil quilos por hectare de milho. Então, você veja que o potencial tem. Então, eu acho que o melhorista tem que ter esse olho clínico também para observar, a gente vê, por exemplo, trigo, a gente sabe da variabilidade de 35% para a fotossíntese. Tem plantas que têm uma variabilidade bastante intensa, então você pode tentar usar isso. Bom, no caso aqui, então, a seca, que é o que vai causar a diminuição da produtividade, na verdade, é definido qualquer ação sobre a planta que reduz a produtividade. Na verdade, é um delta entre o que a planta perde e o que a planta ganha. Então, veja que o fenômeno seca não necessariamente tem que matar a planta. A partir do momento que ele começou a causar redução da produtividade, você pode encarar como um problema sério para ser trabalhado. Você tem uma ideia aqui, por exemplo, em termos de característica de água no solo, passou, por exemplo, se o teor relativo da água na folha chegar a 58%, 68%, você tem mortalidade da planta, que isso mais ou menos dá uma relação em menos 3,1, 3,9 megapascal. Só para você ter uma ideia de a quantidade e a energia da água que deve ter em uma planta para você ter, no caso específico do solo, a mortalidade da planta. Então, não necessariamente a planta tem que morrer, mas sim se ela reduzir a produtividade. Então, as estratégias que você tem para a planta escapar da seca, vamos dizer assim, como que se trabalha com essa parte de se ter uma planta com mais produtividade ou com produtividade razoável dentro do ambiente de limitação íntrica, você pode, os três pontos seriam evitar a desidratação, tolerar a desidratação e o escape da seca. Dentro desses três, dentro do mundo da agricultura, evitar a seca seria o ponto mais focado, de repente, para o melhorista. O que ele tem que fazer? Ele tem que criar condições em que a planta não experimente o estresírio, porque se ela experimentar, ela vai reduzir produtividade. Então, nesse caso, um foco, de repente, interessante, é focar no melhoramento, por exemplo, da agressividade raiz, buscar água em zonas mais profundas do solo. Então, você vai ter uma produtividade agrícola, porque uma coisa é você ter tolerância seca do ponto de vista biológico, outro detalhe é você ter tolerância seca do ponto de vista agronômico. Do ponto de vista biológico, você está mais relacionado com sobrevivência. O biólogo, ele quer que a planta sobrevive, ele considera uma planta tolerante à seca a planta que sobrevive. O agrônomo, não, ele não pode ter essa sobrevivência. Você tem um plantio de papaya, por exemplo, você tem um, você vai desenvolver um genóide tolerante à seca, ele não pode produzir um fruto só, né? Então, você tem que criar mecanismos, e a gente pode discutir um pouco na frente, o que a planta poderia ter para ela não experimentar o estresse hírico, né? Para não experimentar o estresse hírico. Então, talvez ele, os grupos da Austrália, ele gosta de chamar o termo produtividade agrícola, vamos dizer assim, produtividade de água, esse detalhe. Então, talvez o termo produtividade de água seria mais interessante para um genótico, né? E não, talvez, nem tanta eficiência do uso da água, mas sim, ele tem uma produtividade de água, ele consegue absorver água e manter o seu estado hídrico, aos trancos e barrancos, ali, mas vai levando, né? Então, ele não pode ficar experimentando o estresse hídrico e assim, ser sequelado do ponto de vista de produtividade, né? Porque o melhorista, ele não quer diminuição da produção. Então, você pode ver aqui, por exemplo, as figuras, você vê um cenário desse, você vê uma planta verde, né? Por que que essa planta está verde em relação a essa outra de baixo? Porque ela tem um sistema radicular lá embaixo que vai, busca água e mantém ela no estado hídrico adequado. Então, ela evita, né? A desidratação e ela vai produzir, né? Então, é esse detalhe. Quem está, assim, bastante, eu acho que o foco bastante interessante disso é você trabalhar com o sistema radicular, né? Então, você vê, por exemplo, o trigo aqui, né? Se você cultivar de trigo com um sistema radicular mais agressivo, ele vai buscar água mais no fundo, ele produziu mais biomassa de folha, mais área foliar, e aí ele vai, ele vai fazer o fotossíntese e vai produzir. Agora, nem sempre produzir muita área foliar é interessante, talvez a gente vá discutir um pouco na frente, que é você diminuir um pouco a área foliar, fazer ângulos mais retos de folha, que pode ser uma estratégia boa, né? E com relação a parte disso, só um ponto aqui interessante, na parte do ponto de vista de expressão gênero, também o pessoal da, pesquisador da área de biologia molecular, às vezes, estudar estresse hídrico, às vezes, é muito comum aplicar o estresse hídrico de uma maneira muito rápida, né? Então, esse trabalho do Barker aqui foi bastante interessante, que ele mostrou que quando você dá um estresse hídrico por cinco dias, né? Houve 27% da expressão de estresse hídrico. Quando você deu um estresse hídrico mais lento, Que é muito mais realístico, são cinco semanas, houve só menos 1% da expressão do gene relacionado ao estresse hídrico. Então, o que se, mais ou menos, se discuta na literatura é que você nunca deve aplicar o estresse hídrico de uma maneira muito rápida, somente para estudar a expressão de gene, né? Tenta usar uns potes de maior volume, né? De solo, porque a planta entra no processo de desidratação mais homeopática, então ela trabalha mais com o metabolismo dela. Então, talvez, é uma sugestão do ponto de vista para quem está assistindo a palestra, de repente, e trabalha com a parte de biologia molecular voltado mais à parte de expressão gene associada à limitação hídrica. Então, esse detalhe é interessante. E outro também, às vezes, é muito comum você transformar uma planta, na biologia molecular acontece muito disso, você transforma uma planta, e às vezes a planta que se você transforma, ela tem uma área foliar menor, por questões, tem uma área foliar menor do que uma selvagem. E aí você, quando você usa um pote muito pequenininho, como a selvagem tem uma área foliar maior, e a transpiração é extremamente relacionada com a área da folha, essa planta vai secar o solo mais rápido do que essa. Então, ela vai perder mais água, então você vai achar que ela é mais sensível ao estresse hídrico. Então, é só para você ter uma visão crítica de sempre tentar trabalhar com os potes maiores. mais para mostrar que você tem que aplicar o estresse hídrico de maneira mais homeopática, esse detalhe todo. E quando se fala em termos de profundidade de raiz, você tem que observar muito uma relação entre profundidade de raiz, para quem está trabalhando principalmente com o melhoramento de arroz ou de trigo, é porque existe uma relação bastante interessante entre o perfilhamento e a profundidade de raiz. Geralmente, um genótico que perfilha menos, que talvez é um ideótico mais interessante, ele pode ter um sistema radicular mais agressivo, então talvez um foco para poder trabalhar no melhoramento dessas plantas tolerantes à cerca poderia estar em tentar diminuir o perfilhamento, para você buscar a água mais profundamente. Agora, sempre que se fala em buscar água profundamente, você tem que também estar associado com a sua física do solo, não adianta nada você melhorar uma planta para ter agressividade de raiz se você tem camadas compactadas acima de 3,5 MPa, que são limites extremamente impossíveis da raiz superar, mesmo com boa disponibilidade hídrica. Então, ter atenção com isso, são vários trabalhos que mostram essa importância de você, às vezes, reduzir um pouco a raiz lateral e focar bem na raiz de profundidade. Então, tem vários trabalhos que mostram esse detalhe, ou seja, o Zan, aqui mesmo, 2015, ele viu que se você decrescer a raiz lateral, ramificação, você pode melhorar a aquisição de água e buscar água em uma profundidade bem maior. E outro estresse, outro estresse, outra estratégia que pode se usar é aquele famoso redução do intervalo de emadurecimento da parte masculina no caso específico do bilho, da parte masculina e da parte feminina, ou seja, você diminui o tempo de maturação dos dois de modo que existe um sincronismo rápido, e com pouco tempo você já tem uma passagem rápida do grão de pólen para a espiga, para o cabelo da espiga, que é a parte feminina. Então, você tem, aí o estresse pode acontecer, mas o espaço é tão curto que você consegue fazer essa fertilização bastante rápida. A gente tem que tentar, sempre em mente que essa fase aqui é uma fase extremamente crítica para reduzir produtividade nas culturas, o espaço de florescimento e frutificação. Aqui, quando você trabalha com a parte de hidratação, então você vai ter que saber, mais ou menos, o melhorista tem que ter ideia para quantificar. O que eu posso quantificar em termos de água? Eu apliquei lá meus tratamentos, tem um grupo de plantas que eu cortei água, outro não, e como que eu vou avaliar esse estresse nas folhas? Ainda a gente não tem, estamos caminhando ainda para o sistema mais penotipagem, mais raro, mas alguma coisa que às vezes você consegue é tirar a amostra das folhas e trabalhar com medir o potencial hídrico, potencial hídrico. Por exemplo, o pessoal usa, por exemplo, na Califórnia para irrigar a uva, toda vez que o potencial hídrico da folha chegar a menos 0,8 megapascal, eles irrigam, então você usa o valor aqui, isso dá bastante, você pode usar outro sistema, outro modo, você avaliar o estresse hídrico que é o teor relativo da água, isso é mais complicado porque você tem que usar disso, mas é mais para estudos mais detalhado, mas é uma forma de você também avaliar, então veja que você usa esses sistemas para poder quantificar a água na planta. E está caminhando mais, você usar uma instrumentação mais rápida, por exemplo, agora a gente tem esse aparelho, é um espectro fotômetro de folha, temos aí no laboratório, você pode, sem destruir a amostra no campo de uma maneira rápida, você pode quantificar, ter ideia do teor relativo de água, da quantidade de água que tem na folha, por exemplo, aqui, quanto maior a reflexão da luz no fóton na região de 970 nanômetros, quanto maior a reflexão, menos a folha, então você pode criar um índice, por exemplo, o Penuelas criou um índice do Water Bainix que você tem ideia do teor de água na folha, então se tem um valor entre 0,81 e 1,2, quanto maior esse valor, mais água se tem, e veja que é rápido, super rápido para medida, então você pode começar a copar isso em drones, já começar a mexer para quantificar, então você tem suas parcelas, aplica água e vê qual o genótipo que tem mais água, esse genótipo tem um diferencial, ele está mantendo uma água ali, quando você cortou água em relação aos demais. Aqui a parte da atividade estomática também, tem que ter em mente que o CO2 para entrar na planta, ele tem que estar com o estômago aberto, então veja que se você tem estratégia de manejo que a maior parte do tempo a planta ficar com o estômago fechado, ela não vai fotossintetizar, ela não vai produzir no final, agora em alguns momentos a planta pode manter o fechamento, por exemplo, no intervalo de meio-dia até uma hora da tarde ou até duas horas da tarde, o estômago fechado no horário mais quente, aí você tem que trabalhar com o genótipo ideal, será que vai diminuir a produtividade ou não, o certo é, quanto mais o estômago estiver aberto, você tem mais fotossíntese. Aqui, usando a temperatura da planta como um indicativo bastante interessante para melhoramento de plantas tolerantes à seca, então o que você faz através de termografia, você mede a temperatura das suas parcelas e a temperatura, geralmente, quanto mais frio tiver o docel da planta, geralmente tem a possibilidade de aumentar a produtividade muito grande quando você corta a água, porque essa planta, como eu falei, não está experimentando o estresse híptico, ela tem um mecanismo que não perde a água. sistema radicular mais fundo, ajustamento osmótico, todo esse processo. Então, você pode utilizar os equipamentos, a gente tem também esse equipamento aqui que é rapidinho para você medir, você tem ideia da abertura estomática, então você, nas suas parcelas, você pode fazer as medidas e medir o grau de abertura do estômago aqui, rápido, sem destruir a amostra. Então, você pode ter uma ideia se a planta, se cortou a água na planta, se ela está transpirando mais ou menos que a outra. Novamente, então isso aplica agora nos sistemas maiores de fenotipagem, então você já pode colocar hoje sistemas super avançados, que você tem suas parcelas, seus genóticos, e aí você tem, corta a água em algumas parcelas dessas, e você vai, mede, mede, por exemplo, o infravermelho, para medir a temperatura da folha, então folhas mais frias estão esperando, experimentando menos o estresse hídrico, folhas mais quentes estão com mais estresse, você pode hoje avaliar rapidamente através, sem destruir a amostra, a eficiência do fotossistema 2, você saber se a luz está sendo eficiente ou não, você acompanha a parte de crescimento da planta, bom crescimento todo dia, você passa isso aí, que dá mais ou menos, você pode ir com esse sistema quase duas mil parcelas por hora, imagina só, que você pode fazer as amostragens disso aqui, e aí só que o preço disso a gente sabe que é muito caro, mas está caminhando, então você está conhecendo através de imagem o funcionamento da planta, então você tem hoje aí as suas parcelas, como eu falei para você, faz o sobrevoo, tem a foto, a foto aérea, a imagem termográfica, e você vê qual o seu genótipo que está mais frio ou que está mais quente quando você corta a água na planta. Outro bastante interessante é a parte de controle estomático, desculpa, controle da água que não seja estomático, ou seja, o melhorista ele pode ter uma ideia na busca de genótipos que tem mais espessura de cutícula, geralmente, a espessura de cutícula maior, você perde menos água da folha e também você aumenta a reflectância da folha, então a folha fica mais fria. Então, isso é bastante interessante você ter ideia dessa parte, você não tem vazamento de água pela cutícula, porque ela é bastante espessa. Então, aqui, por exemplo, plantas que perdem água à noite, a gente sabe que algumas plantas, o que ele faz? O estômago não se fecha completamente à noite, então esse é um genótipo, por exemplo, que perde muito água à noite, esse aqui, o tempranilho, em relação ao manto negro, que é uma uva, a videira. Então, esse genótipo aqui é um genótipo, de repente, não muito interessante para o melhorista, porque ele está perdendo água à noite, a planta jamais pode perder água sem absorver CO2, se ela perde água ela tem que absorver CO2, para ter esse detalhe. então, embora algum questionamento aí, na literatura, achando que essas plantas que perdem mais água à noite, também elas conseguem fazer fotossíntese mais precoce logo pela manhã, mas depois a gente pode discutir isso um pouco mais, né? Mas, essa perda de água à noite, ela pode representar até 12 a 15% da transpiração diária, chegando a 30%, o estômago não se fecha, a anatomia dele não é bastante interessante. Então, o melhorista, ele pode olhar, por exemplo, o que eu falei, né? As características de folha, né? Você pode ter folhas mais glabra, né? Que a gente chama, Gláucos. Você pode ter uma coloração mais clara, essa folha, ela tem um poder de reflectância da luz maior, ela esquenta menos, né? Principalmente no estresse índrico, né? A pior coisa do mundo para uma planta, quando está faltando água nela, é receber luz. Se você pudesse pegar essas plantas que estão no estresse índrico e jogar na sombra, seria maravilha, Só que você não pode fazer isso. Então, no caso aqui, se você cria condições para que a planta aumente o poder de reflexão da luz, você pode diminuir a temperatura da folha. E aí, você pode ter mais sucesso, né? A planta, ela pode manter o estômago um pouco mais aberto, ela esquenta menos, o processo metabólico dela é diminuído em relação a um estresse por alta temperatura. cutícula, né? Então, é bastante interessante, né? Essa espessura de cutícula, né? Que está associada também à coloração dela, né? Eu chamo até a atenção aqui, né? Porque talvez, a gente propõe muita discussão com o professor Messias, né? Nós temos um mutante de papaya, né? Muito mais amarelinho, com cerca de quase 30, 40% menos clorofila, né? Então, esse genótipo, de repente, podemos usar ele, a folha dele pode ser mais fria, né? Pode, engraçado que a fotossíntese dele é a mesma por unidade de área de folha, né? Ele consegue ter, você pode ter uma temperatura mais baixa, e você pode, de repente, usar essa estratégia do melhorista para uma região que tem muita insolação, uma região com estresse hídrico, talvez, né? Você pode diminuir a carga de radiação, a temperatura fica menos alta, vamos dizer assim, na folha. E outro detalhe, você consegue, com a planta mais, menos clorofila, você consegue jogar a luz, fótons, mais intensidade na parte de baixo da folha, então você consegue distribuir melhor a planta. Então, veja que o olhar clínico do melhorista disso aí pode ajudar bastante nesse processo. Olha a propicência de folhas também, que algumas plantas já fazem naturalmente, o melhorista pode usar isso aí, né? Será que eu estou caminhando lá no meu cultivo, na minha plantação de soja, será que tem alguma soja dessas que tem uma pilosidade maior, né? Que pode aumentar um pouco mais a reflexão da luz, pode diminuir o que a gente chama de camada de alimítrofe, né? Você pode diminuir um pouco mais a transpiração da planta. Então, veja que é bastante interessante para isso. Soja, né? Viu que, por exemplo, uma pilosidade mais alta, né? Reduz a evapotranspiração, né? Sem afetar as trocas gasosas da planta. Você pode dar uma olhadinha nisso aí com mais ideia, porque você aumenta a sua possibilidade de sucesso, né? A mesma coisa, o melhorista com inclinação, né? Você percebeu lá no campo que as suas folhas de algum genótipo que você observou, elas ficam muito mais eretas, né? Então, isso você permite jogar mais luz dentro. Então, você cria, né? Uma melhor distribuição de luz dentro do docel. Então, você acaba ganhando mais fotossíntese da planta inteira. A probabilidade de você ter sucesso, né? Pode ser grande. Então, você associar isso aí com limitação hídrica, né? Ou seja, criar genótipos um pouco de área foliar, uma área foliar menor, né? E ângulos mais intensos. A biologia mulher já tem muita informação a respeito disso, né? De alguns genes que estão associados a isso, né? Então, você pode fazer um rastreamento de distribuição de luz, né? Eu vejo que tem muito mais luz no genótipo desse, mais inclinado do que no outro. Você permite você ajudar nesse processo. E outro detalhe importante é você também tentar buscar raízes que têm mais espaço aéreo. Isso foi um trabalho aí do Zoom, né? De 2010, em que ele viu que as raízes que tinham mais espaços aéreos eram raízes que tinham mais profundidade no solo. Por quê? Porque a planta gastava menos energia do ponto de vista de selvas e aí investia mais em comprimento e profundidade. Então, ele obteve, ele viu um sucesso nisso aí. Quer dizer, você pode pensar nesse detalhe, né? Buscar mais espaço aéreo. Isso foi para milho bastante interessante, né? Então, foi uma relação muito interessante disso aí. Então, hoje, você sabe muito que o ângulo da raiz é muito buscado, é muito objetivado para poder entrar no melhoramento de plantas tolerantes à seca, né? Você busca esse Y maior, né? Então, é difícil estudar, sim, muito difícil, mas já tem alguns métodos que pelo menos está tentando fazer isso, né? E diagnóstico futuro. Então, você tem que ter um melhorista para um local de limitação hídrica do solo, né? O melhorista tem que ter, a raiz tem que ser barata, profunda e íngreme, né? Porque barata, porque, igual eu falei, você tem que ter espaço aéreo lá, né? Menos células do córtex, né? E profunda para buscar água ali embaixo, né? Buscar água ali embaixo para não experimentar o estrazido. Outro detalhe interessante que eu falei é a parte de penetração da raiz, né? E aqui tem vários, várias informações interessantes, né? E que você também, quando faz um melhoramento para agressividade de raiz, você tem que casar, igual eu falei, casar com física do solo. Não adianta nada. Você tem um solo aí com 2,5 megapascal de resistência física, que a gente chama, né? 3,5 de resistência física. Mesmo que você tenha um genótipo que tenha agressivo de raiz, ele não vai conseguir superar 3,5 megapascal. E a gente sabe que quando o estrazido atua, né? No solo, o solo fica mais duro, então aumenta também essa possibilidade. Então, o que você tem que fazer no caso? Associar isso, né? A um sistema de aragem, né? De subsolagem, de permitir um preparo do solo também junto com o seu genótipo que você foi lançar, né? No caso. Então, veja que é um pacote tecnológico maior esse detalhe, né? Também, o solo não pode ter nematóide, doença, que também, o seu genótipo, ele não vai expressar aquela agressividade porque o solo está contaminado com nematóide, de repente, né? Então, é interessante que a variabilidade existe, né? Você percebe que tem plantas que são mais agressivas em profundidade de raiz, né? Isso é bastante interessante, ou seja, o melhorista, ele buscar, ele tem potencial para poder fazer, né? Esse detalhe. Então, se você busca profundidade de raiz, aquela história que eu falei para vocês, você tem mais produtividade, raiz mais profundas, né? E temperatura de folhas mais baixas. Por quê? Busca água, transpira mais, refrigera mais a folha, né? E você tem mais sucesso para poder assimilar o CO2 e aí ter uma fotossíntese maior, né? Então, veja que esse é o foco que se busca às vezes. Novamente aqui, então, você vê a relação que a gente mostrou, né? Hoje, praticamente, esse termógrafo que... Esse é um termômetro, né? O pessoal já está substituindo tudo com um termógrafo, que tem margem, está usando o padrone, que a gente comentou muito esse detalhe. Força do solo que eu falei para você, extremamente importante você ter em mente que o seu solo não pode ter compactação, porque o seu genótipo não vai expressar aquele potencial que ele tem. outro detalhe, está se trabalhando muito, está buscando muito agora com os conhecimentos relacionados à parte de acoporinas, que são proteínas integrais de membrana que estão associadas ao movimento de água na planta, né? Está se buscando não só também o aprofundamento do sistema radicular, mas também a capacidade que ele tem em absorver água, e quem dá essa capacidade para absorver água são as acoporinas, que são as proteínas integrais de membranas que estão ali, né? Não só na raiz, você também tem a acoporina na folha. Então, você tem que buscar genótipos aí, fazer os trabalhos com a molecular, tentar buscar genótipos expressos, mas é uma super expressão dessas proteínas integrais de membranas que podem levar a maior absorção da molécula de água. Então, você facilita mais a entrada de água no sistema. Aqui um detalhe importante também que o pessoal buscou muito no passado, que está presente ainda no melhoramento de plantas, na tentativa de buscar genótipos tolerantes à seca, que é o ajustamento osmótico, né? Ou seja, a planta, quando ela começa se experimentar o estresse hídrico, ela começa a sintetizar certas moléculas, né? Que é os solutos osmoticamente ativos que a gente chama. Que é glicina, glicina betaína, prolina, sobitol, manitol. Então, esses compostos são sintetizados em nível de raiz e aí você, a planta consegue, com esse incremento desses solutos osmoticamente ativos, essas moléculas, ela interage muito com a molécula de água, como se fosse um chamariz de água. E aí você pode facilitar a entrada de água para a planta, né? Para a planta. E parece que tem uma boa, uma boa arredabilidade essa parte, né? Voltada para a parte de ajustamento osmótico, né? E você pode fazer esses estudos, né? A gente está até fazendo um trabalho com o grupo do professor Amaral, que a gente está tentando buscar depois de fazer, né? um pouco mais a parte de teor de sólidos solúveis, né? No colmo, né? Assim, mais açúcares no colmo, poderia dar uma relação com a tolerância seca, a gente vai falar um pouco mais rápido na frente, né? Mas aqui é uma linha também que o melhorista pode ter em mente, que é a busca de um genótipo que tem um solúte, que tem o que a gente chama de um ajuste osmótico, né? E tem, existe uma variabilidade, uma diversidade genética muito grande, né? De genótipos que possuem essa capacidade, possuem essa capacidade de... Eles conseguem tirar água quando o solo está com o nível de água mais baixo, porque eles conseguem abaixar mais o potencial hídrico da raiz, e fica muito mais baixo do que o solo, mesmo que o solo diminua, mas a raiz consegue diminuir mais ainda, e ele consegue absorver a aça, né? Então, você vê aí vários genótipos, né? De trigo, com sorro, né? Então, o genótipo que conseguiu sintetizar mais soluto osmoticamente ativo, né? Você pode medir isso através do osmômetro, a gente tem isso no laboratório, né? Então, incrementou aí, tá vendo, a produtividade de 15 a 34%, inclusive a Austrália chegou a lançar duas variedades de... acho que de trigo, né? De trigo. Austrália, Mugara, na verdade, né? Um genótipo só. Que tem uma alta capacidade, né? De ajustamento osmótico, né? Então, foi um trabalho que começou, assim, e a gente falou que tem uma alta herdabilidade, né? Isso aqui, o melhorista pode brilhar um pouquinho os olhos dele, no sentido de buscar esse... essa técnica, essa estratégia de seleção, né? Ah, o famoso agora também o Stay Green, né? Que você pode, né? Você aplica o estresse hídrico nos seus genótipos, né? E aí, você tem vários genótipos lá. Tô com 50 genótipos, 100 genótipos no campo, né? Corto água e aí eu vou acompanhando, né? O teor de clorofila na folha. A gente sabe hoje que já tem instrumentação super rápida, que você mede em dois segundos o teor de clorofila na folha. Então, você vai caminhando, buscando, medindo a concentração de clorofila na folha e você vai ver o genótipo que cai menos a concentração de clorofila com o corte de água, né? Com a seca do solo. Esse genótipo tem um diferencial. Ele tá buscando água em algum lugar. Ele tem um ajustamento osmótico, ele tem uma agressividade de raiz mais funda. Então, o que ele faz, né? Ele tá experimentando menos o estresse hídrico, então, o que que tá acontecendo? Ele mantém uma coloração verde na folha maior por mais tempo. E essa coloração verde tem uma relação muito forte com carboidrato não estrutural do colmo, que geralmente é frutanos, né? É amido, né? E esses carboidratos estruturais, eles têm uma relação muito forte com produtividade, assim. O genótipo que tá sendo cultivado em estresse hídrico, ele tá com alta concentração de carboidrato não estrutural no colmo, ele pode ter uma possibilidade muito grande de enchimento do grão nesse momento de escassez hídrico. Uma locação, uma partição, né? De fotoassimilados. Isso é bastante interessante. E, como eu falei, a gente tá com trabalho aí no grupo do professor Amaral com o Mito Pipoca, né? A gente tá em parceria com uma empresa chamada Astro, né? Eles estão no mercado com um espectro, um espectro radiômetro, né? e tem uma resolução de seis pontos nanômetros, ele, o que que ele faz? Ele mede, né? A reflexão aqui do comprimento de onda de 908 até 1676 nanômetros, ou seja, no infraverbelho próximo, né? E a gente fez umas calibrações, né? Trabalhando, e vimos que, por exemplo, quanto mais, quanto mais negativo o potencial osmótico, ou seja, uma relação forte com o teor de açúcar no colmo, a gente consegue medir essa concentração de açúcar no colmo com o aparelho sem destruir. Então, a gente pode pensar isso aí no campo, né? Você tá lá os seus genótipos, né? Cortou a água, o genótipo tá lá ainda mais verde, ele tá fotossintetizando, eu vou lá e meço o teor de açúcar no colmo, né? Será que ele tá tendo mais teor de açúcar no colmo? A possibilidade é maior. O problema, o detalhe é interessante, porque, como não é destrutivo, você pode aumentar o número de repetições do que o som todo melhorista quer, né? Arrobar uma característica que eu posso, no menor tempo possível, fazer o máximo de amostragem possível. Então, isso é bastante interessante. Então, existe uma relação de tolerância seca e concentração de carboidratos não estruturais no colmo, né? Isso é bastante interessante. A fotossíntese pode ser mantida nesse período. Bom, aí, não só a técnica do melhorista com sua escolha do seu genótipo, mas eu acho que o sucesso também vai estar na parceria com a fitotecnia, na parceria com a engenharia. Por exemplo, você pode ter manejo no solo em que o seu genótipo que você selecionou para a tolerância seca, né? Ele pode, por exemplo, você pode usar o molte nele, né? Por quê? Porque aí eu diminuo a evaporação do solo, eu mantenho mais água no solo por mais tempo. É uma estratégia bastante interessante, porque a gente sabe que um solo nu, ele pode perder a 40, 50% da água. O irrigante, o produtor, ele jamais quer que a água saia do solo, que ela vá direto para a atmosfera. O que o irrigante, o que o produtor quer é que a água que está no solo, ela passe pela planta, ela jamais deve ser evaporada, ela tem que ser transpirada. Você aumenta a eficiência do uso da água nesse caso. Então, se você associa o seu genótipo com estratégia desse tipo, além disso, ainda você aumenta a reflexão da luz, a gente sabe que a gente joga mais luz nas folhas baixeiras, que são mais sombreadas, você aumenta a fotocínio da planta inteira. Então, veja que vem todo um pacote junto, eu acho que é bastante. Outra esquema que estão trabalhando bastante agora, na empresa, estão trabalhando aí, que é colocar tubulação a 50 centímetros de profundidade, estão aí chegando até 40 centímetros de profundidade, para milho, para sorvo, para cana-de-açúcar, a Netafim está lançando-se no mercado. Então, você coloca o sistema de tubulação lá embaixo, então, imagine só, você está praticamente quase colocando a água lá perto da raiz, você está praticamente aumentando a eficiência, então, você praticamente perde por peculação, perde por evaporação e seu genótipo que você selecionou fica muito mais beneficiado. Técnica da secagem parcial do sistema radicular, que a gente tem trabalhado também bastante, é uma técnica que você pode aplicar no seu genótipo que você escolheu, você aplica a água só do lado da raiz e muda a cada sete dias, a gente tem trabalhado isso com papai, temos observado uns dados interessantes, a gente publicou recentemente agora na Scientific Reports, um trabalho lá com o grupo da Embrapa, com o IFAPA, o Instituto Federal do Pará, com o Dionê, com o doutor Eugênio lá da Embrapa, então, a gente tem feito colaboração com eles, a gente está a fisiologia dando um informe, passando informação, a gente viu que uma relação entre produtividade, fotossíntese, vimos que a gente cortou 35% de água no solo e aplicando a cada sete dias muda, pode cortar 35% que você mantém a produtividade, diminui a pegada hídrica, o trabalho lá no campo, então, se você isso, a copa isso com genótico, é bastante interessante, aí tem todo um princípio teórico, porque a técnica diz que você deixando um pouco a raiz secar, não muito forte, você pode induzir ácido abcísico, o estômago se fecha sem a fotossíntese cair, você trabalha nessa zona de luxo aqui, uma vez que existe uma linearidade entre condutância e transpiração, quando você fecha o estômago, a transpiração cai, mas a fotossíntese não, isso você acaba economizando água, isso é bastante interessante. A gente já está caminhando para terminar aqui, aí, fizemos vários trabalhos aí com uva também, com irrigação parcial, ou secagem parcial do sistema radicular, são trabalhos que a gente fez aqui na região, não vem muito ao caso, associar também a técnica do caudinho, que a gente falou que o grande problema de uma planta sob estresse hídrico é ela receber luz, se você puder diminuir a luz quando uma planta está sob estresse hídrico, você pode ter um pouco de sucesso, então, imagine só o seu genótipo que você tem tolerante à seca, e você ainda usa uma técnica que você vai pintar essa planta de branco, diminuir a carga de radiação sobre ela, e você pode manter o estômago um pouco mais aberto, e você pode ganhar fotossíntese e sofrer menos estresse hídrico, quer dizer, e mais a preservação ainda. Opa, aqui é. Então, a gente tem trabalhado com o grupo do melhoramento para tentar contribuir de alguma forma para poder ajudar nas tomadas de decisão, na escolha do genótipo adequado, temos feito bastante trabalho para amenizar o grupo do melhoramento, que tem feito esse trabalho muito bacana, muito interessante, e assim eu finalizo a apresentação, e agradecer imensamente ao grupo que tenho aí, nessa turma toda aí, e falar que a gente tem sempre que trabalhar em parceria, aquela velha história, temos que, a gente troca informação, a gente aprende muito, e tudo isso é fundamental para que você tenha atenção de sucesso aí no seu genótipo para tolerar a seca ou a limitação índica. Ok, eu gostaria de agradecer o professor Campostrini pela excelente palestra, eu gostaria de agradecer e aí